Olá, sejam todos muito bem-vindos a nossa webinar. Eu sou Iressi Rodrigues, ao meu lado está o professor Rodrigo Raal, que além de docente da casa, atua comigo também no núcleo de egressas. Hoje, 31 de agosto, dia do nutricionista, desse profissional que faz de tudo para manter a gente na linha, regrado, se preocupa com a nossa alimentação. Nós preparamos essa webinar com quatro super egressos especiais e eu quero apresentar para vocês Fernanda Beraldo Michelazo. Ela é formada pela ação Camila e Nutrição da turma de 1987. Ela é pós-graduada em Ciência dos Alimentos e Nutrição Experimental e possui mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Fernanda, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu aceite e pela participação. Do outro lado, nós temos Luciano Pedro Júnior, também graduado em Nutrição pela São Camilo e é nutricionista residente na Unifesp. Está fazendo pós-graduação em Nutrição Clínica pelo Hospital das Clínicas. Luciano, muito obrigada também pelo seu aceite, obrigada pela participação. Para compor nós temos a Tatiana Sadala Colese, também é graduada em Nutrição pela São Camilo, na turma de 2012. Ela é mestre e doutoranda pela Faculdade de Medicina de São Paulo e ela teve o seu doutorado sanduíche realizado em Harvard. A Tatiana vai ter muita história bacana para contar sobre a sua vivência no exterior. Então, Tatiana, muito obrigada. Obrigada pelo aceite, pela participação. E para poder moderar todo esse nosso bate-papo, nós temos ele. Professor Marcos Vinícius Quaresma, ele que é nutricionista também formado pela São Camilo, especialista em filosofia do exercício aplicada à clínica pela Unifesp. Mestre em ciência também pela Unifesp e atualmente é aluno de doutorado na USP. Além de tudo isso, ele é o nosso docente do curso de nutrição. Professor Marcos, muito obrigada pelo seu aceite, obrigada pela participação e vamos lá. Bom, para ter sucesso profissional, não basta só ter o conhecimento técnico, né? É preciso ter muito esforço, muita dedicação. E nesse sentido, eu tenho certeza que todos vocês sabem bem, já tiveram várias experiências, né? Bem bacana, passaram aí por momentos marcantes na vida. Mas teve gente aí que antes mesmo da graduação já ralava muito. Caminhava quase uma hora para chegar até o cursinho. Não é isso mesmo, professor Marcos? Conta para a gente a sua história. É isso mesmo, Mereci. Muito obrigado inicialmente pelo convite. É uma honra estar aqui numa mesa composta por tantas pessoas com histórias diferenciadas e agregadoras. É isso mesmo. Então, antes, na verdade, de entrar no curso de nutrição, eu acabei aí tendo uma série de vivências diferenciadas, né? Uma série de vivências um pouco mais complexas, principalmente pelo contexto social. Então, antes mesmo de entrar no curso de nutrição, algumas barreiras tiveram que ser transpostas aí. Mas deu tudo certo. Então, eu sou muito grato a tudo que eu passei. E foi bom porque eu segui durante a graduação em nutrição de uma forma bem diferente, uma forma bem dinâmica, tendo um olhar um pouco diferente a tudo que era exposto a mim, né? Então, acho que foi uma vivência bem legal, muito bacana. E é sempre interessante questionar isso, né? Em relação a como acontece a nossa vivência durante a graduação. Então, eu já vou iniciar esse questionamento. A Fernanda perguntando pra ela um pouquinho sobre isso, né? Como foi a graduação dela, a vivência dela. Aqui entre nós é a que tem mais tempo de formado. Então, é legal termos uma ideia dos diferentes cenários de graduação aí ao longo da história do curso de nutrição no Centro Universitário São Camilo. Olá a todos! Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Também é uma honra estar aqui. E eu não sei nem se eu vou saber te responder, porque já faz tanto tempo. Acho que eu me esqueci. Já são mais de 30 anos e eu acho que o ingresso, o ingresso, quer dizer, à faculdade foi um divisor de águas na minha vida. Foi muito marcante, porque eu era muito imatura. Eu tinha apenas 17 anos e nem era a minha primeira opção. Eu sempre sonhei ser médica veterinária, né? Até os meus 17 anos. Sempre cuidei de animais e sempre tive esse apelo de pegar animais nas ruas e adotar e cuidar. Meus pais ficavam loucos. Enfim. Mas eu não tive essa perseverança, essa paciência, porque na época era aquele tal do FUVEST, né? Eu só queria universidades públicas e fiquei por poucos pontos e me chateei. Acabei adotando a minha segunda opção, que era a São Camilo. E eu pensava assim, bom, se eu vou fazer um curso particular, que ele seja o melhor que nós tínhamos na época, né? E aí, então, eu optei pela São Camilo e acabei passando no vestibular em segunda opção. E tive essa paixão. Eu falo que a nutrição me escolheu. Não fui eu que escolhi a nutrição. Ah, legal, legal. De um pouco é isso. Não, legal, legal. É sempre interessante ver isso, né? E é comum, na verdade, não ser a primeira opção, né? E é legal que as pessoas, quando se encontram na nutrição, elas, muitas vezes, não necessariamente se arrependem da sua primeira opção, mas elas veem que a nutrição agregou muito, né? E, Tati, pra você, como foi? Como foi a graduação? Como foi um pouquinho a sua história aí, antes de entrar na graduação e ao longo do processo? Obrigada, Marcão, pela introdução aí. Queria agradecer muito, também, antes de tudo, a oportunidade de estar com vocês. É uma honra comemorar esse dia com nutricionistas que eu admiro tanto. Eu acho que hoje é um dia que as pessoas lembram mais de mim do que o dia do meu aniversário. Eu acho que elas sabem que eu gosto tanto, que é algo tão importante. Então, é um dia de festa mesmo, um dia de comemoração e, nesse estilo de webinar, é muito legal poder compartilhar com vocês. Então, fico muito feliz, agradeço muito o convite. E a nutrição foi algo muito presente na minha vida, acho que antes de eu estar na barriga da minha mãe. Ela sempre fez mil dietas, tem várias irmãs que também o foco da família toda era alimentação. E quando eu nasci, minha mãe tinha que trabalhar e me deixava com a minha avó, que é psicóloga. Mas ela trabalhava muito comportamento alimentar e ela fazia algumas reuniões na casa dela. Então, assim, desde bebê, tudo que eu ouvia era a relação do ser humano com o alimento. E eu lembro, quando eu tinha pouco tempo, assim, mal sabia falar, mas eu perguntava pra minha mãe, mas e o açúcar? O açúcar só tem coisa ruim? Ou tem alguma coisa boa? Eu olhava as frutas, a casca do maracujá. Então, eu tinha realmente muito interesse sobre a ciência dos alimentos. Era algo que me fascinava, assim, era muito natural pra mim aquilo, acho que também pelo ambiente, né? Por outro lado, meu pai também era atleta, então eu via muito a questão da alimentação e no rendimento dele nas corridas. Mas o meu pai não queria que eu fosse nutricionista de jeito nenhum. Então, assim, foi uma grande briga, principalmente com ele, porque ele falava, olha, se você vai fazer algo na área da saúde, seja médica, porque você vai ter palavra. Mas como nutricionista, você sempre vai ficar atrás. Não faça isso que você vai se arrepender. Então, foi um bom tempo de luta com ele. A minha tia irmã dele é médica e aí, às vezes, ela tentava colocar a opinião dela, porque a filha dela, minha prima, também é nutricionista, também formada pela São Camilo. Hoje trabalha na Nestlé, há muitos anos já. E aí, no fim, ele acabou cedendo. Eu prestei São Camilo e, a partir de então, sempre fui muito feliz com a minha escolha. Claro, com momentos que eu acho que todo mundo passa, independente da profissão, né? Mas com momentos que eu falo, nossa, o que que eu tô fazendo? Mas eu acho que os momentos de alegria como nutricionista, com certeza, são muito mais frequentes do que os de desespero aí. Que legal, legal. Ah, eu não sabia disso, eu acho. Essa parte familiar, né? Sempre acontece, né? Certas pressões familiares pra cursos que, a priori, são mais rentáveis, digamos assim, né? Isso é muito comum. Na nutrição, esse embate com a medicina também é frequente, né? Ah, não, faça a medicina primeiro. Ah, se não der certo. É sempre bem comum, né? Esse embate. Interessante. Que legal. Muito boa essa história. Ela é antiga, digamos assim, né? Desde antes que você nasceu. Bem legal. E o Luciano, como que funcionou, Luciano, a sua entrada aí na nutrição? Como foi pra você o processo até o momento atual? Bom, primeiramente, olá pra todos. É um prazer estar com vocês. Feliz dia do nutricionista pra todos vocês, né? É um prazer estar dividindo esse meu primeiro dia, primeiro dia oficialmente, como nutricionista, com pessoas, com profissionais tão renomados como vocês. Bom, pra mim, a nutrição, ela vem de um contexto um pouco diferente, porque a minha história com a nutrição, ela começou mais ou menos por volta dos meus, deixa eu ver, 14 anos, que foi quando eu prestei o técnico em nutrição e dietética na ETEC. Isso porque os meus pais, eles sempre priorizaram o estudo, né? A vida acadêmica, né? Porque eles não têm a formação de ensino superior. Então, o sonho deles sempre foi ter um filho, eles sempre me diziam isso, né? Que eles sempre tinham esse sonho de ter um filho que tivesse um ensino superior. Então, mais ou menos por volta dos meus 14 anos, né? Eles pensaram que seria interessante se eu prestasse, por exemplo, um ensino técnico. Porque eles achavam que seria mais interessante, talvez, pra tentar me ingressar no mercado de trabalho futuramente, ou pra me achar como um profissional, né? Em alguma profissão que eu tivesse alguma aptidão pra fazer aquilo. Porque até então, naquela época, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tinha aqueles sonhos que toda criança tem. Então, médico, policial, bombeiro, até caixa de supermercado e por aí vai. Eram pontos bem, profissões bem distintas, né? E era muito da fase do que eu tava assistindo, do que eu estava me relacionando naquele momento. E aí, então, eu prestei o técnico, o técnico em nutrição e dietética, e aí eu fiz na ETEC. Isso foi em 2014, isso mesmo. Foi em 2014. E aí foi quando eu me apaixonei pela nutrição, né? E comecei a pensar em ter isso como carreira. Então, quando eu terminei o técnico, quando eu tava pra terminar no final, no meio de 2015, eu já sabia que eu queria ser nutricionista. Então, eu comecei a estudar em casa, né? Porque eu venho de um contexto onde eu não teria condições de pagar uma universidade privada, por exemplo, né? Então, eu prestei algumas universidades públicas, e também prestei, a única privada que eu prestei foi a São Camilo, né? E aí, fiz o Enem, como todo mundo faz, e eu passei com Bolsa pra Uni 100% na São Camilo, fui aprovado, e foi quando eu comecei a fazer a nutrição, e foi ali que eu tive certeza, logo no começo dos meus primeiros semestres, primeiro, segundo semestre, eu tinha certeza que eu queria isso pra vida. Então, pra mim, foi mais ou menos assim. Ah, legal, show de bola. É, sua história, talvez, eu não fiz o curso técnico, mas nós temos muitas semelhanças nessa história de entrar na instituição e continuar, também fui bolsista, né? Então, isso é bem legal. Tanto que, pra mim, eu até brincava com meus colegas que a São Camilo, pra mim, era uma faculdade pública porque eu não pagava. Então, eu tinha essa visão aí, essa visão em relação ao curso de nutrição. E eu não comentei, mas eu tô tentando pensar aqui, a minha... Eu queria muito ter feito engenharia ambiental, porque eu queria salvar o mundo. A minha intenção, na verdade, enquanto pessoa, era tentar salvar o mundo, salvar o planeta. Era essa a intenção. E aí, talvez, pelo esporte. Eu acho que tem até uma relação com o que a Tati comentou, né? A história do esporte e tal, por conta do pai dela. E aí, eu gostava muito de esporte. E aí, eu acho que isso que me fez ser atraído pela nutrição. Então, até contextualizando aí um pouquinho como foi a minha etapa. E é legal, Luciano, o que você conta, porque, bom, eu te dei aula, então, nós estamos mais aproximados nesse sentido. E eu me lembro que você sempre foi uma pessoa muito determinada, né? Independente da disciplina que você fazia. Isso era interessante, né? Não importava muito bem ali se aquela disciplina você gostava mais ou menos, né? Você sempre se dedicava bastante para o seu melhor ali em cada disciplina. Isso foi bem legal, assim. Uma coisa que eu lembro bem, isso pra mim foi até bem marcante. Show de bola. E eu vou passar agora a palavra para a Fernanda, porque eu queria saber dela um pouquinho sobre, assim, talvez, durante, no término da graduação, como era a relação ali com o estágio, e qual era o interesse dela já em relação ao mercado de trabalho, se ela já tinha interesse em trabalhar em alguma área específica da nutrição. Naquela época, quais eram as áreas mais discutidas e potenciais áreas de atuação do nutricionista? Porque eu acho que o cenário, ele mudou no decorrer dos anos e é legal a gente ter uma ideia também de como eram as coisas um pouquinho lá atrás. Fernanda, se você puder contar pra gente, vai ser ótimo. Marcos, é interessante você abordar isso. Naquela época, eram as três grandes áreas, né? Era a saúde pública, que estava muito em voga por conta das carências nutricionais clássicas e específicas. Então, mesmo o Brasil, a Argentina, a América do Sul já tinham trabalhos, estudos muito determinantes na área e a nossa Faculdade de Saúde Pública em São Paulo é ainda forte, né? Então, realmente, essa área era uma das que a maioria escolhia. Também tinha a área clínica, que é a clássica, né? Que eu acabei seguindo. E a área da indústria, né? Mas ainda não era aquela coisa de engenharia, de alimentos, de processamento, era mais administração, era aquela coisa de refeição coletiva, né? Eu mesma fiz estágio em refeições transportadas, achei super interessante, porque já tinha aquela coisa do controle higiênico, sanitário, era muito forte. A São Camilo, ela me deu um... Nossa, eu tenho que fazer esse... Ela me deu um suporte para a época tão adequado. Nós tínhamos disciplinas e recursos tão apropriados para a época. A gente olhando hoje para trás e não era nada, né? Perto dos recursos de hoje. Mas a gente foi muito bem preparado e não ficava atrás de nenhum outro curso, de outras universidades públicas. Tanto que muitos dos nossos professores vinham da iniciativa pública por conta, sei lá, talvez de recursos mesmo, de remuneração, né? E na época eles complementavam, talvez, né? O salário com a docência no ensino privado. Então, a gente teve uma formação muito adequada para a época, embora comparativamente com poucos recursos, mas os recursos apropriados para a época. E eu fiz, por incrível que pareça, meus cursos eram todos voltados para administração, para recursos humanos, eu queria lidar com gente, eu queria administrar, eu tinha esse perfil muito organizador e acabei, acabei finalizando o curso completamente diferente e fui para a área clínica que realmente me envolveu durante o curso, durante os estágios. Bem, o impacto maior que eu tive foi quando o nosso professor de patologia, anatomia patológica da Faculdade de Medicina da USP nos levou para fazer uma autópsia de um órgão, de um fígado, alguma coisa assim nos porões, eram nos porões da universidade. E era uma coisa, a gente, imagina a cena, todo mundo ali, faltava uns, acho que uns dois anos para nos formar ainda, e a gente ainda não estava no estágio e todos de aventalzinho lá, todos com muito medo entrando naqueles porões escuros, cada porta, a gente encontrava um cadáver, uma peça, uma coisa, bem esquisito, né? E ali, quando a gente chegou na mesa de análise, que a gente viu como que a nutrição poderia modificar aquela peça, aquele órgão, aquele corpo, aquele ser que um dia, né? Como que ali, eu acho que era o fígado mesmo, porque ele falava muito, né? Um cara que tinha sido acometido de cirrose, enfim, ali, parece que foi o clique. e aí eu falei, não, eu acho que eu vou enveredar para essa área. E aí, os meus estágios também, eu fui muito privilegiada, eu tive a sorte de pegar também o Hospital das Clínicas, um estágio maravilhoso. Na época, as minhas professoras estavam reorganizando a nutrição, fazendo livros, tabelas, as primeiras tabelas, as primeiras orientações, os manuais, que a gente chamava de manuel, a gente ajudou a organizar todo esse material que serviu de base, que a gente acha que serviu de base para as muitas gerações subsequentes. Na saúde pública também, eu acabei tendo o meu primeiro contato com o ensino e pesquisa, que foi na Unifesp, né? E com a nossa saudosa Elietto Disco, que também injetou na minha veia a mosquinha da pesquisa e extensão e aí, depois eu resgatei isso, enfim, fizemos um trabalho muito bonito lá também. E é isso, eu, como eu disse, a nutrição me escolheu e eu fui me envolvendo e assim, só para retomar a sua colocação, muita coisa mudou, mas a essência da nutrição ela não muda, né? Porque mudar, ajudar as pessoas a mudar de vida e ter escolhas para que você viva mais e melhor. Eu acho que o que mudou nesse período foram os instrumentos, né? Que nós, a ciência, lógico, ela sempre evolui, a ciência não é estática, né? Mas eu acho que foram mais os instrumentos, os recursos que foram modificando, lógico, né? E dando uma visão mais, vamos dizer assim, microscópica para cada ponto da nutrição por conta desse auxílio científico, né? Tecnológico. A essência da nutrição continua essa, né? O foco de ajudar as pessoas a ter escolhas melhores. Sim, sim. Legal, legal essa, poxa, você teve a oportunidade de conhecer pessoas que são, é, bom, nós vemos essas pessoas ainda até hoje, né? São pessoas colocadas aí como referências e espero que continuem sendo, né? Essa é uma coisa que eu particularmente sou muito, não sei nem o termo correto para isso, mas eu gosto muito de enaltecer as pessoas pioneiras de tudo, eu sou muito fã do pioneirismo, porque é sempre mais difícil, né? Então, hoje talvez nós tenhamos discentes e docentes com acesso muito maior à informação, talvez as coisas sejam um pouquinho mais fáceis, né? Naquele período, talvez as coisas fossem um pouco mais difíceis, você acessar uma informação, ter uma tabela, um documento referencial, então é muito bonito ver toda essa história, é bem legal mesmo. E eu queria saber de você ainda, são duas coisinhas, em termos de mercado de trabalho, você foi direto para a clínica, então você trabalha até hoje com nutrição clínica, e outra coisinha, como foi para você, porque no geral as pessoas, elas quando vão para o mercado de trabalho, elas acham que a pós-graduação estrito-senso, mestrado, doutorado, é só para quem quer dar aula especificamente, e você teve os dois caminhos, então você além de trabalhar muito a nível no hospital, enfim, na nutrição clínica, você também fez a pós-graduação estrito-senso, e como foi isso para você? Se ter feito a pós-graduação, mestrado, doutorado, te agregou a atuar na clínica, se você ampliou a sua visão em termos de práticas baseadas em evidências científicas, como foi para você essa relação? Bem, eu me lembrei agora um pouco do pai, da Tatiana, ele deve ser da minha geração, e eu entendo bem o que ela, o que ele tentava passar para ela, foi muito difícil, eu realmente engredei para a área clínica, mas conquistar o espaço foi a minha maior dificuldade, não sei se ainda vai ter esse tema, mas a nutrição era uma ciência muito nova, ainda é, mas era muito, estava nascendo praticamente, e demarcar território, digamos assim, e colocar a nossa ciência em confronto com ciências que não focavam a nutrição, mas falavam de nutrição e determinavam a nutrição, era muito difícil, eu acabei indo para a área clínica desde sempre, sempre foi o meu foco, experiência como pós-graduação e docência foram intercaladas, então eu fazia, aí eu fazia uma pós-graduação, depois eu me ausentava novamente até porque depois eu ingressei no serviço público, assumi a Secretaria de Saúde aqui do Rio Grande do Norte, depois voltei para Campo mesmo, que é o hospital na linha de frente, então essa carreira acadêmica ela sempre foi intervalada, mas lógico, sempre agregou muito porque eu pude aplicar na prática aquele conhecimento que a gente só vê, não digo só na teoria porque toda pesquisa você tem uma certa vivência prática também, mas no meu caso que eu trabalhei com biodisponibilidade de minerais, trabalhei com pré-adolescentes e depois pré-escolares e depois pré-adolescentes, então eu trazia muito isso no meu trabalho, os hospitais que eu trabalhava sempre foram hospitais de várias áreas dessa atendimento, que é o serviço público, você acaba fazendo um pouquinho de todos os setores, de todos os estágios de vida, digamos assim, todas as doenças, então eu sempre pude trazer, agregar, porque a arte da nutrição é isso, é você conseguir transformar, como é que eu vou dizer para meu paciente que ele não pode consumir ferro, zinco e cobre em proporções desequilibradas, porque senão um atrapalha, como é que eu vou transformar isso em alimentos e depois eu transformar isso num prato ainda tentar ser saboroso aos olhos, apetitoso, para que um paciente, no meu caso, não é um cliente, sempre era um paciente doente, lá numa condição vulnerável e convencê-lo de que aquilo era o melhor para ele, então a arte da nutrição é essa, por isso que eu digo que a essência não muda com os anos. Então foi muito importante trabalhar também com comportamento, estudar o comportamento do comer, que também foi uma outra área de estudo, focando sempre no indivíduo, no conhecer o indivíduo para traçar a estratégia do atendimento, enfim, eu consegui fazer essa ponte da universidade com o atendimento ali na base, e é isso, espero ter respondido. Respondeu, excelente, é legal, legal, eu estou maravilhado com essas histórias e eu concordo com você em gênero, número e grau, você tem uma informação super específica, você deu o exemplo da biodisponibilidade de micronutrientes, você sabe quão aquilo ali é complexo, você tem que traduzir aquilo em alimento, em uma refeição, uma coisa que o paciente vai gostar, pensando em dietoterapia, nossa, é muito legal, eu acho que todos nós tínhamos que ter uma visão ampla, bem bacana, e eu sei que a Tati, por exemplo, ela respira ciência desde a graduação, ela é minha contemporânea, eu acho que ela se formou um pouquinho antes de mim, mas eu me lembro que ela, desde a graduação, ela respirava ciência, eu acho que ela sempre foi muito determinada, e aí não sei Tati, se você quiser contar pra gente como foi isso, desde ali o período de, eu sei que você saiu do país ao longo da graduação, você fez estágios, depois você foi pra carreira acadêmica, como foi esse processo pra você? Eu acho que eu comparto muito aí da mesma opinião de vocês dois, no sentido de que o nosso reconhecimento como nutricionista é sempre uma batalha, então eu pensava, pô, já preciso de muitos braços pra vencer essa batalha, ser nutricionista é o primeiro, mas não é o suficiente, isso acho que é um recado que eu gostaria de passar de forma muito clara pra quem está se formando, está pensando em fazer nutrição, porque é uma ciência maravilhosa, é incrível, quando a gente começa a falar de biodisponibilidade de nutrientes, o olho brilha, deixa eu aprender mais, deixa eu sugar esse conhecimento porque eu acho mágico, mas ao mesmo tempo a gente precisa de atualização constante, porque ainda é uma ciência que está engatinhando, ela precisa de muita ferramenta, né, pra ser melhor estudada, eu acho que o que nós sabemos hoje ainda é muito pouco, então, por isso a importância de se investir na carreira acadêmica também, né, talvez não só isso, mas acho que como a Fernanda colocou também, continuar investindo na carreira acadêmica, e eu queria mais do que isso ainda, eu não queria só estudar, eu queria vivenciar, eu queria entender como a ciência da nutrição era estudada em outros lugares também, porque eu acho que ela é tão complexa que às vezes a forma como nós estudamos aqui no Brasil pode ser diferente, talvez em outro lugar tenha alguma sugestão e tal, então, o meu sonho era viajar, e mesmo meus pais não tinham dinheiro pra isso, mas eu tinha um interesse especial pela China, era uma coisa que eu, uma cultura que eu acho muito fantástica, muito exótica, muito diferente da nossa, e eu pratico yoga há muitos anos já, então, eu estudava um pouco da filosofia oriental, é algo que me encanta, mas nunca tive a oportunidade de fazer uma viagem, nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma viagem internacional, até que surgiu uma bolsa do Santander Universidades pra ir pra China, e foi feita uma seleção na São Camilo e depois de muitos contratempos, no fim, por alguma questão, bum, caiu o meu nome lá, brincadeira, mas é porque foi bem difícil conseguir passar nesse processo, mas no fim, eu fui selecionada pra ir pra China, e pra mim, assim, quem nunca tinha entrado num avião internacional, pisar e viajar 40 horas, nem lembro mais, é um tempão, pra chegar do outro lado do mundo, foi uma coisa, assim, muito surpreendente, e aí lá eu percebi essa questão da viagem, o quanto vivenciar era enriquecedor, porque não tinha que fazer esforço, sabe, era muito automático o aprendizado, não era só sentar e ler, eu tava ali, escutando, vendo, percebendo, conhecendo, conversando, então quando eu peguei meu passaporte, que também tive que fazer de última hora, porque eu nunca tive um passaporte, eu tinha 20 dias pra fazer o passaporte, conseguir as vacinas pra ir pra China, enfim, e aí quando eu peguei o passaporte, eu falei, aqui amigão, eu vou colocar a maior quantidade de selos que eu puder em você, agora você me aguenta porque eu vou viajar, e isso foi na graduação ainda, né, daí voltei pro Brasil, não consegui fazer nenhuma viagem ainda ao longo da formação, mas o meu último estágio foi de ID, não foi o penúltimo, na verdade, e eu fiz no Mundo Verde, foi um estágio que eu não tinha muitas expectativas, porque era o único que eu nem tinha escolhido o lugar, o lugar que me escolheu, e no fim, o trabalho de conclusão desse estágio, a professora Andréa Rogic, que foi a minha supervisora na época, ela falou, Tati, achei que ficou muito legal, vamos mandar pro SLAM, que é o Congresso Latino-Americano de Nutrição, né? Aí eu falei, bom, nunca tinha tentado mandar nenhum trabalho pra congresso, muito menos um congresso internacional, mas vamos tentar, e no fim foi aceito, então eu fui com ela e mais, acho que seis ou sete professoras da São Camilo pro SLAM, então até a época do SLAM acontecer, eu já tava formada, mas eu tinha poucos meses de formada, e fui eu e várias professoras, que eu sempre tive a maior admiração, então eu falei, nossa, como vai ser, né? Será que elas vão a segunda viagem, e aí lá em Cuba, eu conheci o professor Luiz Moreno, que eu já gostava muito do trabalho dele, na época eu tava fazendo a minha especialização em cardiologia, no Dante Fasanese de cardiologia, e o meu trabalho de conclusão da especialização era sobre programação metabólica fetal, e ele foi dar uma palestra justamente sobre isso, então no fim da palestra dele, a gente conversou conversou um pouco, e no fim ele falou, olha, gostei de você, tem um trabalho acontecendo na Espanha, que vai começar em alguns meses, e eu preciso contratar três nutricionistas, já escolhi duas, você quer ser a terceira? Aí eu falei, nossa, dava certinho com a minha finalização da especialização, e aí, então, graças a essa segunda viagem pra Cuba, eu conquistei a terceira viagem que foi pra Espanha, e aí foi super interessante também, porque o professor Luiz Moreno lidera um grupo de pesquisa muito forte em crescimento e desenvolvimento infantil, que já é uma área que me interessava muito, em Paralela, minha graduação, eu dava aula de inglês à tarde, no Red Balloon, pra crianças, então eu gostava muito dessa questão da pedagogia, principalmente na área básica, no pré-escolar, assim, que era a faixa etária com que eu trabalhava, e eu fui pra lá pra juntar as duas coisas, as crianças que eu adorava, nutrição, esporte, porque é um grupo muito forte também em atividade física, ele é composto principalmente por nutricionistas e educadores físicos, então foi uma super experiência, assim, de aprendizagem, além de que eu trabalhava num estudo multicêntrico, então ele foi feito em 12 países da Europa, 12 cidades de 10 países da Europa, eu não consegui viajar pra todos esses países, porque é um trabalho intenso, mas eu consegui, dentro do possível, visitar alguns dos centros de pesquisa desse estudo e também ver um pouco de como as pesquisas eram desenvolvidas nesses centros, que são centros de referência, por exemplo, eu consegui ir pra Bélgica, na Universidade de Gante, que eles são referência em análise do consumo alimentar, que é um tema que eu trabalho bastante desde o mestrado, enfim, então, assim, foi uma coisa foi ligando a outra e depois, quando eu retornei ao Brasil, eu iniciei meu mestrado em um estudo pioneiro com crianças e adolescentes na América do Sul, então, o professor Luiz Moreno deu um grande suporte aí pra gente desenvolver essa pesquisa aqui, que foi feita pelo meu orientador, o professor Heráclito, e o Augusto, que ajudaram a coordenar esse estudo, que foi desenvolvido em sete países da América do Sul, então, também, por conta dessa questão de ser multicêntrico, daí eu consegui ter a oportunidade de viajar pra muitos desses centros, ver como que o trabalho de campo estava sendo realizado, enfim, então, acho que essas experiências foram muito enriquecedoras, porque são olhares muito diferentes pra mesma ciência, né, e isso foi algo que foi muito importante pra minha formação e eu pretendo continuar fazendo dentro do possível, aí. Legal, nossa, poxa, então, eu tô imaginando aqui que você conseguiu colocar muitos selos no seu passaporte. Ele ainda não tá como eu gostaria, né, mas tem alguns selinhos lá. Quando você chegava, falava pra você ir pra outro lugar, pô, que ótimo, excelente, mas é bacana que uma nutrição, de uma forma ou de outra, ela condiciona a gente a ter experiências plurais, múltiplas, e sempre todas elas muito enriquecedoras, né, isso que você falou, o fato de nós olharmos pro mesmo problema de maneiras diferentes, isso é muito legal, é muito enriquecedor, porque você percebe como existem vieses de outras pesquisas e tudo mais, e é bacana ter um olhar amplo, assim, né, você se cerca de diferentes interpretações ao mesmo tempo e você sabe muito bem que ali existe uma falha, ali existe outra, e isso te engrandece, né, na hora, inclusive, que você for trabalhar com muita pesquisa ou você for atuar a nível clínico, isso é muito bom, isso deveria ser passado pra todos os nutricionistas, né, porque é algo que nós talvez tenhamos que ter, né, essa visão ampla, plural, isso é muito legal. Eu imagino que você, se você quiser escrever tudo que você já viveu na nutrição, embora há pouco tempo, acho que você vai ter trabalho, hein? Eu acho que é legal que você comentou, Marcão, eu queria falar isso também, que muitas vezes a gente também acha que tudo que é o de fora é melhor, né, então não significa que eu tinha essa intenção de viajar porque eu achava que o daqui era ruim, não é isso, eu só queria ver olhares diferentes, mas muitas vezes eu fui surpreendida, e eu falo muito isso pra Sandra, e falo assim com muita sinceridade, muitas vezes eu pensava, poxa, a minha formação foi muito melhor que essa, no sentido de, por exemplo, antropometria, a gente sabia fazer muito bem, a professora Clara bateu muito nessa tecla de fazer uma antropometria completa, de ter um cuidado muito respeitoso, muito humanizado com a pessoa, né, com a qual você vai fazer antropometria, em muitos lugares eu viajei, eu percebia que a formação daquele profissional não incluía fazer uma antropometria, ou não incluía esse cuidado mais humanizado, sabe, coisas que às vezes parecem tão simples e tão básicas, mas que pra gente, quem se formou na São Camilo, era praxe, né, era assim, era óbvio que a gente ia fazer essa formação, ou alguns lugares que o curso tinha só três anos, era quase como um curso técnico, alguns países que nem tem nutricionista, então tem hospitais que não tem nutricionista, pensava, poxa, no Brasil há quantos anos a nutrição já não é regulamentada em hospitais, né, então, tem esse olhar também que eu acho que é super enriquecedor, assim, pra nossa formação, sabe, que muitas vezes eu percebia que a nossa formação foi de excelência, foi realmente muito boa. Nossa, show de bola. Não, isso é bem legal, eu tenho alguns colegas em outros países e eu escuto uma narrativa muito semelhante à sua, uma leitura muito semelhante de que a graduação tem outras, talvez outros objetivos, enfim, não sei, mas que muitas coisas que a gente acaba aprendendo, eles não aprendem, acho que isso é legal de colocar, porque a visão, eu entendo que o curso de nutrição, assim como aluno e hoje como docente, eu percebo que é uma visão bem ampla mesmo, é bem generalista, você sai com uma mala de inúmeras ferramentas e aquilo que você tiver mais interesse, você pode atuar, né, acho isso bem legal de se colocar, porque ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas na graduação falam, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas é bacana você ter uma amplitude aí de possibilidades e de conhecimentos, porque lá na frente você não sabe exatamente o que lhe espera, né, então você pode, tudo isso que você sabe, trabalhar em diferentes situações, diferentes frentes, e aí acho que aproveitando isso, acho que quem está vivendo isso agora é o Luciano, né, o Luciano ele está super fresquinho aí, e acabou de se formar, como ele mesmo disse, o primeiro dia do nutricionista dele, imagino que ele esteja cheio de sentimentos positivos, e Luciano, eu acho que além disso tudo, você está vivendo um contexto singular que acho que poucos, né, estão vivenciando, né, você está fazendo residência numa situação de pandemia, ou seja, uma situação totalmente singular, então conta pra gente aí como foi ali na graduação, a ideia de estágio e tudo mais, esse interesse seu pela área clínica, entendo eu, eu sei que você já fez iniciação científica também, então existe aí um olhar acadêmico, né, talvez, eu não sei se está adormecido e você quer colocá-lo em prática em breve, então conta pra gente como tem sido aí, imagino que você, embora com pouco tempo de formado, tenha uma densidade aí de atividades muito ampla, e com certeza você pode falar bastante coisa pra gente, fica à vontade. Bom, eu sempre gostei da área clínica, área clínica hospitalar, eu tinha essa afinidade pelas matérias de clínica, especificamente da área hospitalar, lá desde o técnico em nutrição, né, mas eu sempre achei que talvez, né, a área de controle de qualidade, ela seria mais fácil de ser empregado, né, logo após a formação. Então, quando eu terminei o técnico em nutrição e que eu ingressei na graduação, eu comecei a fazer um técnico de gastronomia também, que é um técnico de cozinha, na verdade, né, mas nada mais é do que gastronomia, porque eu achava que seria uma forma de ter algum diferencial para entrar na área de controle de qualidade para depois começar a fazer uma pós-graduação na área de nutrição clínica hospitalar, porque, para mim, eu sempre tive esse entendimento, né, que seria mais difícil de entrar num hospital como recém-formado. Só que aí, durante o próprio técnico em cozinha, durante o avançar da graduação, né, onde eu fui tendo mais contato com as matérias de controle de qualidade e de gestão, eu percebi que eu não tinha muita aptidão para essa área, que não era algo que eu gostava de fato, era algo que eu poderia fazer, mas que eu não me sentiria realizado todos os dias. E, de fato, com o passar do tempo e com as matérias de nutrição clínica cada vez mais presentes na nossa grade curricular, foi quando eu percebi que, de fato, eu precisava e eu ficava feliz e me sentia satisfeito de acordar quatro e vinte da manhã, me sentia satisfeito para aquilo, né, para ficar ali seis horas ou quatro horas ou seis horas de aula vendo aqueles professores que falavam tanto de coisas que eu achava incríveis, né, e aí eu fiz iniciação, então, eu comecei, né, esse curso de gastronomia no primeiro semestre junto com a graduação, fiz no primeiro, segundo e terceiro semestre da graduação, e aí foi quando eu percebi que eu não queria isso para mim, essa, seguir essa área de controle de qualidade, e aí eu achei que eu queria a área acadêmica, né, porque eu sempre gostei, eu sempre quis ser professor, lá no comecinho eu esqueci de falar, eu falei médico, advogado, bombeiro, professor sempre esteve presente, né, eu sempre quis dar aula e ainda quero dar aula futuramente, então, eu achava que talvez seria um ponto interessante se eu ingressasse logo na graduação na área acadêmica, então, eu comecei a fazer iniciação científica lá na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, e eu trabalhei na área de fisiologia, né, com ratos, a gente induziu diabetes nesses ratos, e tratava com diferentes doses de insulina, de hormônios tureidianos, isso foi durante dois anos, né, um ano de projeto e um ano sem desenvolvendo esse projeto e por aí vai. No final da iniciação científica, eu estava, antes de começar os estágios, acho que antes de, não, eu estava nos estágios já, foi no meio do ano passado, 2019. Nesse processo, né, entre terminar a iniciação científica, começar os estágios, mais ou menos no meio de 2018, um ano antes, eu comecei a perceber que eu quero a área acadêmica, mas eu quero a área acadêmica venda nutrição em foco, porque no meu projeto de pesquisa, eu não via nutrição, eu trabalhava com hormônios cirurgianos e com insulina, nutricionista não prescreve hormônios cirurgianos e não prescreve insulina. Então, por mais que eu me sentisse realizado ali, eu ainda, eu me sentiria mais realizado, talvez, dedicando anos da minha vida, cinco, dez anos da minha vida, se eu visse a minha profissão, né, como foco do estudo. Então, antes disso, antes de ingressar na área acadêmica, eu achava que eu precisava, e ainda acho, né, que eu precisava ter esse contato na prática, né, e eu sempre, como eu disse, né, sempre gostei e era apaixonado pela área de nutrição clínica hospitalar. Então, no ano de 2018, mais ou menos, ali, enquanto eu fazia a iniciação científica e me preparava para os estágios, eu conhecia a residência e decidiu que eu queria prestar aquilo, né, que seria uma chance de um recém-formado entrar dentro de um hospital e ter um espaço de atuação. Então, eu terminei a residência, comecei os estágios, comecei pelo estágio de UAM, foi um estágio muito legal, muito enriquecedor, que me agregou muito, eu fiz dentro de um hospital especializado na área de oncologia, mas eu entendi que aquilo, de fato, não era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Depois eu fiz o estágio de nutrição esportiva, que também foi muito interessante, mas como o próprio Marcão sabe, que me deu aula de nutrição esportiva, não era a matéria que eu tinha mais aptidão, por mais que eu estudasse e me dedicasse e não era algo que brilhasse meus olhos. Depois eu tive férias e no agosto de 2019, ano passado, eu fui para o estágio de clínica também na área de oncologia, que foi o estágio onde eu me encontrei. De fato, nutrição clínica na área hospitalar era algo que eu fazia, eu me sentia realizado, eu me sentia feliz de acordar e de ir para lá e dedicar meu tempo e fazer aquele caso clínico que demorava anos e meses para ser feito. Então, eu sentia que o meu tempo estava sendo bem proveitoso para mim. Depois eu fui para o estágio de saúde coletiva e fui no ambulatório especializado em cardiologia, que foi quando eu percebi que a área de cardiologia era o que eu mais gostava de fato. Nisso, eu já estava prestando as provas de residência e aí eu fui aprovado em algumas provas e eu decidi, optei por fazer a residência na área de cardiologia dentro da Unifesp, onde eu estou hoje. e aí começou em março desse ano, de 2020, e eu fui surpreendido com um belo presente que foi uma pandemia que acho que ninguém esperava, né? Mas que trouxe aprendi outras formas de trabalhar e de lidar com algumas situações adversas. Então, eu faço agora residência na área de cardiologia, onde tem enfermarias dentro desse hospital da Unifesp, que também tem UTIs, né? E nesse segundo semestre a gente está rodando em outros setores. Então, eu acabei de passar pelo pronto-socorro, mais especificamente por duas UTIs, uma semi-intensiva e uma UTIs de fato do pronto-socorro, né? E dentro da COVID-19, nesse contexto da COVID-19, algumas limitações na nossa atuação estão acontecendo, então a gente evita fazer a antropometria, avaliação objetiva em todos os pacientes, né? Como forma de tentar disseminar o vírus. desculpa, como forma de tentar impedir a disseminação do vírus. E dentro desse percurso, eu vejo que os estágios, eles nos preparam, né? De fato, para que a gente consiga ter o nosso espaço dentro das áreas de discussão. Eu acho que diferente do que já foi dito aqui, eu acredito que hoje, em 2020, o nutricionista, ele tem mais atuação dentro da área clínica hospitalar. Então, a gente tem mais voz, né? A gente tem mais poder de fala e de discussão com a equipe multiprofissional, com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoidiólogos, dentistas, psicólogos, para, vendo um paciente como um todo, né? Não só como, por exemplo, o núcleo de saber daquela especialidade, mas juntando, né? Tendo o paciente como centro do atendimento, né? Então, a gente consegue ter uma discussão mais ampla e mais específica, ao mesmo tempo generalista, em prol da saúde do paciente. Então, hoje nós podemos, no meio de uma consulta multiprofissional, sugerir uma sonda, uma passagem de sonda, uma passagem, uma... o início de uma terapia nutricional parenteral, e a gente consegue entender que a formação da medicina também vem mudando com o tempo. Os médicos de hoje, que são os R1, os R2, eles estão mais atentos para ouvir o que o outro profissional daquela outra especialidade tem a dizer. Eu não estou dizendo que são flores, né? A gente sabe que tem os entraves e que tem grandes... muito espaço para ser conquistado ainda dentro de um hospital, mas eu consigo, através da fala das colegas aqui, visualizar exatamente isso, que, felizmente, houve um avanço e o nutricionista conseguiu, né? alcançar, talvez, um espaço um pouco mais interessante dentro da área clínica hospitalar. Então, acho que é isso. Legal, legal. Nossa, excelente, poxa. Eu ainda acho que você um dia vai para a pesquisa e vai ficar só nela, mas tudo bem, né? Você não me escuta. É legal isso, porque, realmente, eu tive uma experiência muito enxuta em nutrição clínica no samaritano. Eu participava de reuniões na equipe multiprofissional, isso era muito legal. porque, realmente, era possível de se estabelecer ali uma discussão muito rica, né? E cada profissional poderia colocar ali a sua terapêutica. Então, o ambiente de interprofissionalidade, ele era bem colocado. Então, eu tive uma visão ampla ali, mas, na verdade, não sei, eu nunca, não que eu nunca tive o interesse de trabalhar no hospital, mas, na verdade, acho que o ambiente hospitalar sempre foi, para mim, muito complexo, né? Lidar com morte, que eu acho que é uma coisa que quem trabalha com nutrição clínica hospitalar vive muito, né? Então, lida com a perda, lida com a morte, e se essa pessoa não souber filtrar muito bem essas exposições, a tristeza e afins, talvez, não seja tão fácil de conduzir, né? Então, ainda tem uma outra problemática aí, que é saber lidar com essa complexidade. Eu nunca gostei muito dessas coisas, então, eu fui para uma área que, na verdade, a rigor, dificilmente eu vou ver alguém morrer, né? Que é a nutrição esportiva. Então, no geral, as pessoas, eu trabalho muito com exercício físico, então, e hoje, talvez, 90% daqueles que eu atendo são atletas. Então, eu trabalho, basicamente, com atletas de alto rendimento, então, eu gosto dessa vivência, eu me sinto feliz com ela e de usar o alimento, o nutriente, enfim, todo o ambiente aí da nutrição em prol da melhor desempenho. É uma outra interface, o que agrega também, porque eu vejo, novamente, reiterando isso, como é plural a atuação do nutricionista. Então, isso é bem legal. Eu acho muito interessante isso, esse ponto, de fato, a gente lida com a morte todos os dias, mas eu acho que muito da nutrição clínica que me encanta é que, além de lidar com a morte, mais do que lidar com a morte, a gente lida muito com vida também. Então, pensando nesse ponto, quantas altas hospitalares a gente não acompanha diariamente, quantos pacientes que entram em estado crítico, que são entubados, que entram com nutrição enteral, parenteral, e que vão, essa evolução, esse prognóstico, essa progressão natural do paciente é o que me encanta dentro da nutrição clínica hospitalar. Então, você pensa aquele paciente que você, algumas pessoas chamam de paciente que está parecendo uma árvore de Natal, tem aquelas várias bombas de infusão de noradrenalina, adrenalina, propofol, vasopressina, insulina em bomba, dieta enteral, catéter central, sonda vesical de demora, um dreno, e aí você vê isso, o paciente, um dia tira um dreno, no outro dia tira sonda vesical, no outro dia tira um acesso periférico, um acesso central, vai desmamando droga vasoativa, a fona avalia, começa a terapia nutricional oral, ele sai da UTI, vai para a enfermaria, lá tem outro nutricionista que continua o acompanhamento, junto com a fisioterapia, você faz a reabilitação funcional desse paciente, ele vai para casa da melhor forma possível, então ver a felicidade do familiar que vem buscar o paciente, na hora que ele entrou, naquele estado crítico, e sai num estado melhor, eu acho que é isso que me move, talvez, dentro da nutricionista clínica hospitalar. É um sensacional, e essa sua fala, ela é muito importante, e com certeza você lida muito bem com a tentativa de gerar o melhor prognóstico possível para aquele paciente. E é intrigante a sua fala, porque muitos alunos que cursam nutrição, eles tiveram aí, talvez, infelizmente, alguma doença complexa, que os fizeram ficar internados por muito tempo, e aí eles perceberam que a nutrição teve um papel imprescindível para a recuperação, e foi esse o fator que fez com que eles se interessassem pela nutrição, e realizassem o curso, então é legal também de se colocar isso, porque no geral, as pessoas não entendem muito bem ali a função do nutricionista, às vezes as pessoas se associam muito com as dietas que são fornecidas, a ideia da dieta hipossódica, não tem sabor, é sempre uma crítica, mas na verdade o trabalho do nutricionista do ambiente hospitalar ele é imprescindível, não há como o paciente se recuperar se ele não estiver recebendo oferta adequada de alimentos, nutrientes, energia, independente da via de administração, então isso é extremamente importante, eu acho que a sua leitura sobre a área de nutrição clínica ela é muito boa. E bom, e aí tentando fazer uma pergunta quase que final aí para a Fernanda, eu queria que a Fernanda talvez ela tenha uma experiência muito ampla em relação a tudo isso que o Luciano comentou, afinal ela trabalha no Instituto Cristão Clínico. Então, Fernanda, eu queria que você talvez despeça aí para a gente, até para tentarmos já finalizar, experiência sua ou algumas experiências que você entendeu que foram bem enriquecedoras, bem agregadoras, talvez ali alguns divisores de água e o que é para você hoje talvez ser nutricionista, como tudo isso é para você, qual é a sua visão da nutrição atual? É, para mim é difícil por um lado, porque eu vejo esses jovens aí, então, que tiveram oportunidades de ter tanta ferramenta e com dedicação e afinco aproveitar as oportunidades que tiveram na vida e com disciplina, determinação, ganharam o mundo e a ciência da nutrição. E a gente vem construindo esse caminho, né? Eu acho que fez parte da pavimentação desse caminho para as futuras gerações. eu vejo a nutrição, eu só um, eu queria só lembrar vocês uma pesquisa muito antiga que analisava o impacto do estado nutricional nas diversas situações, em situações adversas. E eu me lembro que me chocou muito, assim, me chocou, me clareou, né? A ideia da importância da nutrição quando que a pesquisa focava acidentes de trânsito. Bom, Tati, conta pra gente, então, uma vivência marcante que você teve aí ao longo da sua, por enquanto curta, mas já muito densa carreira de nutricionista. E qual é a sua leitura do cenário atual da nutrição, como você enxerga a nutrição e as potenciais perspectivas aí? Legal. Acho que pensar em uma coisa marcante, porque aqui veio um monte de coisa, eu falei, nossa, mas o que que eu vou falar, né? Tem tanta coisa que, como eu disse, tiveram momentos bem difíceis na nutrição, mas eu também tive momentos de muita, muita alegria, eu falei assim, nossa, eu amo ser nutricionista, cara, não escolheria nenhuma outra profissão, apesar de todos os percalços aí. Mas eu acho que a mais intensa, assim, a que mais balançou quando eu conquistei foi ir pra Harvard, fazer parte do meu doutorado, porque era algo que eu nem almejava, assim, eu nem achava que seria possível. E eu fui pra Harvard no final do ano passado, então voltei esse ano, ainda é algo que tá muito presente aí na memória aí no coração, e aí quando eu pisei o pé na universidade que eu vi aqueles monumentos e aquela energia do lugar, assim, que, querendo ou não, tem um peso, assim, parece que só de respirar aquele ar você fala, nossa, será que eu fiquei mais inteligente de estar aqui? Foi muito legal, assim, e pensar que eu não precisei ser médica, sabe, foi como nutricionista e foi por muito, muito estudo, foi por muita base e fundamento que eu contestei essa grande oportunidade e também ter a sensação de que estar ali foi só um reforço do quanto a ciência da nutrição ainda é nova e do quanto ela precisa de mais investimentos na ciência dela, né, por exemplo, eu trabalhei no departamento do Walter Willett, que hoje é coordenado pelo Frank Hu, mas pra mim o Papa da nutrição, né, desenvolveu o questionário de frequência de consumo alimentar, enfim, e aí algumas reuniões que eu tive o grande privilégio de estar na mesma sala que ele, eu falava, yes, agora ele vai dar as respostas de todas as minhas perguntas desde antes da graduação, né, aquela pergunta que eu fazia lá pra minha mãe quando eu era bem pequena, ele vai saber responder, ele é o cara, e aí a resposta dele é, o que vocês acham? A gente também não sabe, e todo mundo discutindo, colocando as suas dúvidas e incertezas, ninguém tinha uma resposta, né, então isso foi por um lado decepcionante, porque eu achava que eu ia trazer mais certezas, mas por outro motivador, porque é uma ciência que tem muito espaço, né, com tantos desafios pra serem melhores esclarecidos, eu acho que ela tem muito espaço pra todo mundo, pra gente trabalhar em conjunto, quanto mais em conjunto melhor, porque daí nos fortalecemos e temos esses olhares diversificados sobre um problema ou sobre uma mesma pergunta de pesquisa, e me deu muita energia, assim, falar, não, isso é muito legal, vamos lá, que bom que eu ainda sou relativamente jovem aí, porque isso é algo que eu quero fazer até o meu último dia de vida, sabe, eu acho que é muito fascinante, assim. Que legal, não é, eu, putz, eu imagino pra você como foi uma experiência gigantesca, né, assim, putz, você conseguir acessar pessoas que teoricamente a gente só lê, né, a gente só sabe o nome porque tá no artigo, é bem legal isso, é uma experiência muito boa e querendo ou não, você foi pra uma das maiores universidades do planeta, todo mundo que fala, né, que estuda, nem todo mundo fica, nossa, ela está em Harvard, isso é lógico, é bem legal e acho que isso é bacana porque você estimula, né, então se nós analisarmos o seu histórico, você nunca teve uma vida fácil, não foi uma coisa que te deram, ó, tá pronto aqui, bastava os seus pais pagarem pra você, não, nunca foi isso, né, foi sempre uma batalha e é uma batalha e uma conquista, mais uma conquista, agora outra e todas as suas pequenas conquistas no decorrer do processo fizeram você chegar onde você está, eu acho que isso é maravilhoso e é muito importante colocar isso em discussão porque as pessoas de uma forma ou de outra elas se inspiram, né, então, e a nutrição, onde querendo ou não a gente discute muito as divergências sociais que elas devem ser discutidas com muito afinco, seja na fome, seja no excedente, não importa, no contexto que for, é legal mostrar também que aqueles que estudam e produzem conhecimento na nutrição também tem históricos complexos e diferentes, né, então acho que isso é bem legal, muito bacana. E o Luciano, não sei, mas eu acho que o Luciano também, ele, ele, bom, ele já contou um pouco da história dele, é uma história árdua também, ele acorda super cedo, creio eu, pra chegar lá onde ele tem que chegar pra fazer a residência e afins, e aí eu queria, Luciano, que você talvez, embora também nesse pequeno espaço aí, mas acho que na pandemia talvez você tenha alguma história um pouco mais marcante pra contar pra gente e dá aí o seu panorama do cenário atual, né, eu entendo que a nutrição, conforme a Tati comentou, é uma área ainda muito nova em ascensão, nós estamos hoje conhecendo um pouco mais sobre a amplitude do que é a nutrição e dentro do contexto ser nutricionista. Então conta pra gente um pouquinho aí sobre isso, uma vivência forte sua, bem marcante e qual é a sua leitura do cenário atual e aí as potenciais perspectivas. Bom, eu acho que a nutrição ela traz pra gente algumas experiências muito marcantes, independente do tempo que a gente tem de atuação. Acho que eu poderia citar algumas, como por exemplo, ligados à área hospitalar, então auto-hospitalar, pacientes que a gente viu com terapia nutricional melhora de lesão por pressão e dentre outras. Mas eu acho que a experiência que me marca até hoje foi uma experiência que aconteceu no ambulatório, não foi dentro de um hospital, não foi com pacientes de enfermaria, não foi com pacientes em terapia intensiva. Então eu estava atendendo essa paciente no ambulatório que é especializado em doenças cardiovasculares, e aí eu lembro que antes de atender a paciente a gente tem o costume de ler um pouco o caso para entender do que se trata, e quais foram os pontos que foram levantados pelo nutricionista anterior para a gente tentar guiar o nosso atendimento e as condutas que serão traçadas ao longo do atendimento. Eu lembro como se fosse ontem, era uma senhora de 70 anos, que no diagnóstico nutricional dela falava que era uma paciente em obesidade, que tinha hipertensão arterial sistêmica, epidemias, mas que a hipertensão não vinha, e que o motivo do encaminhamento para a nutrição tinha sido o descontrole, a descompensação da pressão arterial da paciente. E aí a gente já comecei a pensar, simples, a pressão arterial, dieta dashi, vamos colocar frutas, vamos pensar em reduzir o consumo de gorduras, vamos pensar em potássio e por aí vai, para a gente tentar reduzir a pressão dessa paciente. E aí eu lembro como se fosse ontem, com aquela soberba do nutricionista, naquela minha soberba, digamos assim, de achar que eu poderia e que eu tinha total conhecimento para entregar o meu, para induzir o conhecimento para aquela paciente que estava na minha frente. Então eu lembro que ela começou a fazer um recordatório, me contar um recordatório alimentar dela de 24 horas, e aí eu comecei a reparar que tinha uma baixa, um baixo consumo de frutas, verduras e legumes. Então foi ali o ponto que eu levantei, caramba, a dieta dashi vai se encaixar exatamente aqui. E aí, nesse meu entendimento, nesse entendimento tão superficial que eu tinha ali de alimentação adequada e saudável dos fatores que alteram a alimentação e que influenciam as escolhas alimentares, eu fiz a seguinte pergunta para ela, a dona, eu não lembro o nome exato dela agora, eu vou chamar de Maria, a dona Maria, por que a senhora não come frutas, verduras e legumes? E aí ela olhou para a minha cara, eu senti que ela ficou um pouco incomodada com a pergunta, um pouco sentida, e ela olhou e falou assim, ah, meu filho, é porque não comprar. Sabe por quê? Porque se eu comprar frutas, verduras e legumes, para mim, o meu neto não consegue comer, e aí eu dou preferência para ele. Então foi ali naquele momento que eu senti uma conexão muito forte com a relação que a nutrição tem. e foi ali que eu comecei a perceber que a alimentação, que se alimentar é um ato político. Quando a gente fala de alimentação e quando a gente fala de nutrição, a gente não pode ignorar todos os fatores que relacionam e que influenciam as escolhas alimentares do paciente. O simples fato dela não comer frutas, verduras e legumes não era porque ela não queria, era porque ela não podia. E era o meu dever e o meu papel enquanto uma pessoa de privilégio, porque nós, nutricionistas, não devemos esquecer que somos pessoas privilegiadas dentro de um país como o Brasil onde a educação é superior, o nível de ensino superior é ofertado para tão poucas pessoas. O nosso papel social é direcionar esse privilégio para pessoas como a Dona Maria, para pessoas que não têm frutas, verduras e legumes porque não podem, não é porque elas não querem, mas porque elas não têm acesso. Então foi ali que eu percebi novamente, como eu tinha dito, que se alimentar é um ato político e que carregar a segurança alimentar e nutricional e o direito humano, alimentação adequada, elas devem ser os princípios e a base das nossas intervenções em memória. Então acho que o mais importante, as perspectivas futuras que eu vejo da nutrição é exatamente isso, uma nutrição mais inclusiva e não excludente. Uma nutrição que tenta incluir as pessoas, independente de credo, de raça, de sexo, de orientação sexual, de religião e de etnia, uma nutrição que não pense talvez nesses fatores, nos fatores que não tem como ser alterados no indivíduo, mas que busquem da melhor forma possível fazer, preconizar as orientações daquilo que rege a nutrição, guia alimentar na população brasileira, da melhor forma possível. Então basicamente o que eu vejo nas perspectivas e o que eu tenho de esperança na formação da nutrição, mesmo como recém-informado, mas eu tenho essa esperança de que mais profissionais venham com esse olhar mais inclusivo e com esse olhar mais generalista, digamos assim, venha da situação como um todo. Então a minha grande esperança é exatamente essa, é que as pessoas comecem a pensar mais no que leva as pessoas a estarem como elas estão hoje e pensarem talvez em serem fontes de inspiração. Então o ponto interessante é qual é a nutrição que eu quero deixar e qual é a nutrição que me inspira. Acho que é isso. Muito bom, show de bola, excelente. Não tem nem o que falar, né? Eu como um professor de avaliação nutricional, eu acho que quando as pessoas compreendem que o querer e o poder são coisas totalmente diferentes, a amplitude dos fatores que interatuam no sentido de comer, no ato de comer, nas práticas alimentares, é sensacional escutar isso de você, porque realmente a gente tem hoje um olhar às vezes muito gourmetizado da nutrição, uma coisa muito... E eu acho que muitas vezes até mesmo as nossas atitudes a nível de redes sociais, então expor uma foto de um prato bonito que você está comendo, cheio lá de coisas coloridas, isso muitas vezes acaba sendo mais excludente do que tudo, porque você está mostrando que ter uma boa alimentação é aquilo e que, portanto, a pessoa que come uma simples banana ela não tem uma boa alimentação, então às vezes as nossas atitudes elas acabam sendo muito incorretas e isso o próprio nutricionista ele pode colocar, pode perpetuar, então a gente tem que ter um policiamento constante sobre as nossas ações e trazendo à tona o que você disse, a ideia de privilégios, usar o nosso privilégio em favor da sociedade, tentar melhorar de fato, de alguma maneira não só o conhecimento das pessoas enquanto boas práticas alimentares, mas sobretudo tentarmos colocar, tentarmos gerar uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que vise um pouco mais essa ideia de dividir, de dividir conhecimento, dividir alimentos e por aí vai, eu acho que entra muito nessa sua fala, que foi bem bonita. E aí, bom, acho que agora finalizando, a nossa convidada Fernanda, ela teve problemas com a conexão com a internet, então eu vou encaminhar a pergunta final para a Tati, na verdade, o que ela quiser falar aí, um agradecimento, uma mensagem final do dia do nutricionista e logo em seguida, assim que ela finalizar, o Luciano também pode dar aí a sua mensagem final do dia do nutricionista. Muito obrigada, Marcão, queria agradecer com certeza essa super oportunidade, parabenizar meus colegas também, Luciano, fico super feliz de ouvir sua fala, Luciano, é muito reconfortante, assim, porque eu acho que é isso que os nutricionistas esperam um do outro, uma visão mais holística, mais respeitosa, sem aquela questão reducionista do nutriente, mas sim analisando todo o contexto, eu acho que todas as incertezas que ainda temos na nutrição é por conta disso, por conta da amplitude de fatores que relacionam o processo alimentar, uma vez que nós começamos a pelo menos reconhecer esses fatores já é um primeiro passo, então, quanto mais formando-os aí com essa intenção, com esse olhar tão bonito, eu acho que são mais positivas as nossas perspectivas de conseguir trazer clarezas para essa ciência tão fascinante. E queria agradecer e queria comemorar com vocês, queria dar um abraço em todos os nutricionistas, a Sandra, queria muito poder fazer isso hoje, mas, enfim, fica aqui um super abraço, uma energia de muito incentivo a quem quer fazer nutrição, a quem está se formando em nutrição para seguir essa carreira com muito afim, com muita paixão, porque realmente as batalhas são difíceis, mas eu acho que se nós investirmos em formação constante, eu acho que essa atualização tem que ser sempre um potencial fator aí para ajudar a seguir a trajetória com bastante realização. Muito bom. Luciano? Bom, muito obrigado, gente, foi um prazer estar com vocês aqui nessa tarde para a gente compartilhar um pouquinho das diferentes visões que nós temos sobre o que é ser nutricionista. Acho que o que eu queria ressaltar novamente nesse dia do nutricionista é exatamente isso, qual é a nutrição que nos inspira e qual é a nutrição que nos move. Eu acho que o ponto mais importante dessa conversa, da fala que eu trouxe para vocês hoje, é tentar lembrar que a nutrição ela deve ser levada para as populações, para as diferentes populações de forma equitativa, como diz o próprio SUS, o princípio da equidade. Então, o que seria isso? Seria basicamente dar mais para quem tem menos. então, eu acho que o mais importante de tudo que nós conversamos aqui hoje é lembrar exatamente isso, que nutrir as pessoas, que a nutrição é um ato de amor, que a alimentação é afeto, é carinho, é zelo, e vai muito além dos nutrientes. Uma professora que eu admiro muito, da São Camilo, inclusive, ela sempre diz essa frase, que a nutrição vai muito além dos nutrientes. Então, eu carrego comigo essa frase para onde eu vou, e eu acho que é um ponto muito importante de ser discutido. Eu acho que outro ponto muito importante, pensando nos nutricionistas que estão para se formar nesse ano, é que o conhecimento acadêmico é essencial, ele é fundamental, mas que no final o mais importante é saber lidar com pessoas, porque o conhecimento acadêmico como diz, ele é fundamental, mas a gente precisa pensar para quem esse conhecimento está sendo direcionado e como ele está sendo direcionado, porque aquilo que eu, é aquela frase clichê, mas que é muito importante, que o seu conhecimento acadêmico só é válido se ele chega na periferia, se ele chega para as pessoas que necessitam daquele conhecimento. Então, eu acho que a mensagem final é exatamente essa, valorizem a nutrição enquanto ciência, e não enquanto modismo, e que nós possamos disseminar esse conhecimento de forma acessível para a maioria da nossa população. É isso, muito obrigado pelo convite. Fernanda, sua internet caiu, não tem problema nenhum, fica tranquila, isso acontece, no nosso novo normal, todos nós estamos cientes dessas possibilidades, de queda de internet, sinais que não pegam muito bem, isso é comum. Bom, então, eu vou pedir que você, por gentileza, retome aquela resposta que você estava dando sobre um momento marcante que você teve no decorrer da sua experiência, profissional, e em seguida você dê a nós uma mensagem final, uma mensagem àqueles que talvez queiram fazer nutrição, aos atuais nutricionistas, enfim, fique à vontade para finalizar com uma mensagem que você acha interessante. Fernanda, tem que abrir seu microfone, seu microfone está fechado. Ok, queria pedir desculpas pelo transtorno técnico, problemas climáticos aqui. Então, em relação ao impacto da nutrição nas nossas e na minha vida, eu queria retomar um pouquinho o que os meus colegas falaram sobre a importância da nutrição, e aí eu falava de uma pesquisa sobre acidentes de trânsito e correlacionado ao estado nutricional e aquilo me causou um grande alerta, a importância de estar bem nutrido, fisicamente falando, até na recuperação em acidentados de trânsito, isso fez toda a diferença e aquilo me chamou atenção e ao longo da minha vida eu observo em qualquer área que eu trabalhei esse período, mesmo na área de esporte que eu já trabalhei em consultório, hospital, clínicas, academias, escolas, o trabalho que eu fiz com escolares, enfim, o impacto do estado nutricional é marcante, vocês vejam até nesse momento que estamos vivendo sensível da pandemia, da COVID-19, nós observamos na prática e também agora os estudos confirmam que o estado nutricional é determinante no desenvolvimento ou não da doença, porque todos nós vamos entrar em contato com o vírus, isso fatalmente vai acontecer com 99% da população como se comportou no mundo inteiro e aqui não vai ser, não foi diferente, mas desenvolver a doença depende única e talvez não exclusivamente, mas principalmente do estado nutricional, e nós estamos vendo os estudos mais modernos sobre a vitamina D que está querendo até ser repaginada e redimensionada para hormônio e não só vitamina de tamanho, a função e o espectro de ação dela, enfim, principalmente nessa doença. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o estado nutricional é importantíssimo, quando a gente, eles falavam, os colegas sobre estar no hospital, ver a vida além, muito mais do que a morte, eu queria também enaltecer a amamentação, nós não esquecer que tudo começa com o aleitamento materno e isso é vida e quantas vidas nós não conseguimos recuperar com o simples ato de estimular o aleitamento materno. Então, eu também pude participar do desenvolvimento de várias políticas de saúde pública nesse sentido que foi muito gratificante, saudando a vida nesses ambientes muitas vezes hostis. O que eu gostaria de finalizar então é dizer do meu orgulho que eu que tenho de ser camiliana. Foi toda a minha base de formação, sempre voltei a casa quando morava em São Paulo, agora eu tô muito longe, faz tempo que eu tô longe, mas pra mim ser camiliana é ser referência em atuação profissional, nós temos qualidade pra isso e nos remete a ser oriundos da São Camilo. Eu, quando a Tatiana falava da diferença da formação com outros países, com outros locais e a gente às vezes até aqui dentro do país a gente observa a diferença e eu que permeei por vários setores públicos e privados, tive esse privilégio de sempre dar uma palavra de agregar conhecimento na equipe ou no ambiente e a minha formação fez toda a diferença, a minha formação de base. Então, eu gostaria de dizer que também queria fazer menção ao nosso fundador das ordens do Ministério do Ano, que é o São Camilo de Lelys que deixa esse legado de cuidar dos enfermos com tanto amor e fé também e dedicação a essa população. Então, eu me identifico com isso e é a palavra que eu quero deixar para os formandos ou mesmo para os profissionais. Nós aqui contamos cada um sua história, cada um ao seu molde, à sua realidade, às suas oportunidades, às suas escolhas, mas como não poderíamos viver sem ter uma história, não é? Já dizia Dostoyevsky. Então, assim, a nossa história é construída por momentos marcantes, mas nem sempre esses momentos são belos e exitosos. Então, nós temos que ter a coragem de mudar isso, de enfrentar, fazer com que os erros nos remetam a reconstruir uma ideia, reformular o nosso pensar, cada empecilho venha trazer esse aprendizado e ousar, ousar para obter resultados, ousar para ter esperança da mudança e conhecer o mais importante, que é o nosso cliente, o nosso paciente. A história dele é que vai ser decisiva para o êxito da nossa atuação. Então, ter primor no acolhimento e no levantamento dos dados históricos do paciente. bem que não é necessário só ter inteligência para a gente agir inteligentemente, né? A inteligência tem várias características e eu queria ressaltar algumas delas que, para mim, fez a diferença. Eu destaco aqui a determinação, a paciência, a autoconfiança, a responsabilidade, o otimismo e a generosidade que vai fazer com que a nossa atuação chegue num patamar de excelência. Então, eu finalizo desejando um excelente dia do nutricionista para todos, inclusive para os nossos colaboradores que não são nutricionistas, mas compõem e nos ajudam no dia a dia e merecem também toda a homenagem e agradecer profundamente vocês e esse tempo aqui que eu tive com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi super legal, na verdade as três falas foram muito bonitas, muito emocionantes e acho que ficou muito claro como a atuação nutricionista é vasta, é ampla e ela realmente é imprescindível para o bem-estar da nossa sociedade. Eu queria finalizar agradecendo e passando a fala agora para a Ereci para que ela possa ter as honras de finalizar o nosso webinar do dia do nutricionista. Obrigada, Marcão, obrigado, Tati, obrigado, Luciano, Raal pela ajuda, Fernanda, que bom que deu tempo de você voltar a fazer essa fala tão bacana para a gente. Bom, eu quero só agradecer mais uma vez, dar os parabéns para todos vocês, para todos os nutricionistas, é claro, em especial aos nossos egressos, aos alunos que passaram durante esses 40 anos do curso e dizer que todo esse conteúdo está disponível nas nossas redes sociais para que vocês possam acessar e até a próxima. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!